Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse laço aqui, na verdade esse laço é a reprodução de um laço que eu já trouxe recentemente aqui para o canal, que foi esse aqui, só que ele ficou assim, bem gigantão, bem grande, muita gente pediu para que eu trouxesse a opção dele menor, então eu fiz ele menor e para não ficar exatamente o mesmo tutorial com os mesmos procedimentos, eu fiz ele assim com a fitinha, mas eu vou mostrar também fazendo ele aqui com a lonita e se você ainda não assistiu o passo a passo desse aqui, o link vai constar aqui na descrição desse vídeo e para fazer ele desse jeitinho aqui com a lonita, mas nessa medida aqui, desse aqui um pouquinho menor, um pouquinho não, ficou muito menor, bem menor, então para fazer ele nesse tamanho é só seguir o passo a passo desse vídeo aqui com a lonita, usando as medidas que eu vou passar nesse vídeo aqui, então para fazer ele nesse tamanho aqui, eu gostei muito mesmo do resultado, então a gente vai fazer, eu vou usar a fita de 38 milímetros, eu estou usando essa fita estampada aqui, mas pode fazer com a fita lisa, que eu fiz ele com a fita lisa e com a opção da lonita, olha só a diferença no tamanho, deixa eu limpar aqui para dar para ver direitinho, olha só então eu vou usar essa estampadinha aqui e primeiro nós vamos fazer o laço boutique, eu já mostrei três maneiras diferentes de fazer o boutique aqui no canal, então para fazer o boutique, no vídeo desse aqui eu fiz ele com molde, aqui eu vou fazer ele de uma forma diferente que eu já mostrei aqui no canal também, vou fazer aqui com vocês e eu vou deixar também os vídeos dos três, das três formas de boutique que eu já fiz aqui no canal, para vocês verem, ver qual que se enquadra melhor aí, né, que às vezes um consegue fazer de um jeito, outros não conseguem, então eu mostrei três formas diferentes para ver qual que você se adapta mais então aqui eu vou usar 65 centímetros dessa fita aqui, que é a fita número 9, essa aqui é a fita de gorgorão estampada, fita de gorgorão estampada, a largura dela aqui, ó, largura 38 milímetros, é a fita número 9 e aqui eu cortei 65 centímetros dessa fita para fazer o boutique, então nós vamos fazer assim primeiro vou marcar a fita no meio, eu vou marcar com caneta para que vocês possam ver melhor, porque ainda tem muita gente que tem dificuldade de fazer o boutique, mesmo com vários tutoriais, várias maneiras diferentes, ele é um laço meio chatinho mesmo, então eu vou marcar aqui com caneta para dar para vocês acompanharem bem o passo a passo, lembrando que eu já tenho três tutoriais de boutique aqui no canal e eu já fiz boutique também em outros vídeos, né, na verdade eu tenho quatro tutoriais de boutique e um de boutique invertido já tem, ixi, tem boutique no canal, doidado, mas do boutique mesmo, esse boutique aqui, essa parte aqui de fora só o boutique tradicional, só essa parte aqui de fora, eu tenho três tutoriais diferentes, um sem pontinho e dois com pontinha, então eu vou deixar os três links aí para vocês verem, marcar aqui no meio marcar aqui no meio da fita, a gente não precisa marcar com caneta, eu tô marcando para quem ainda não consegue fazer o boutique ainda tem chiclete fazer o boutique, conseguir pegar direitinho o passo a passo vou marcar aqui na ponta da fita, vou dobrar e marcar a metade da largura por mais ou menos o tamanho da largura aqui da fita marquei a metade da largura, dois dedinhos, três dedinhos aqui, vou marcar aqui com caneta para vocês verem melhor vou fazer essa marcação na outra pontinha também a gente vai dobrar a metade da largura da outra pontinha e vim cá no caso aqui eu vou marcar para que vocês possam acompanhar o que eu tô fazendo certinho lembrando que o boutique a gente faz ele todo pela parte de trás a gente faz todo o processo com ele pelo avesso então tá aqui ó, marcada as pontinhas marquei a metade da largura das pontinhas, marquei o centro da fita a gente vai trazer na fita sempre pelo avesso aqui eu tô usando a estofada, dá para ficar melhor de vocês compreenderem meu trabalho vai ficar todinho pelo avesso eu trouxe a fita assim ó, pelo avesso e vou colocar a parte do avesso por baixo por baixo aqui da fita centralizando essa fita, essa marcação que a gente fez da metade da largura ela vai ficar aqui certinho com o meio da fita, aquela marcação que a gente fez e eu vou puxar até que essa pontinha passe certinho aqui na lateral e vou prender com alfinetes o alfinete no caso do boutique ele é nosso super aliado né vamos gastar bastante alfinete vou prender aqui ó, de forma que o centro da largura da fita fique certinho centralizado e vou trazer até a beirinha ó tá vendo aqui ó até a beirinha certinho ó, tá certinho aqui ó a marcação de dentro tá centralizada com o meio da fita certinho, bem posicionado a gente prende tudo aqui pra não sair do lugar então fica assim a primeira parte ó trouxemos a primeira ponta e colocamos por baixo aqui fica assim agora a outra ponta a gente vai trazer pelo outro lado também com o avesso pra cima e vou colocar por cima aqui a gente colocou a primeira ponta por baixo, a segunda ponta por cima e se atentando pra que a metade da largura fique certinho no meio da fita e vou trazer até essa lateral aqui da fita que passa é como se aquela fita que a gente colocou primeiro que passa por baixo estivesse completando essa daqui só que ao invés de a gente colocar essa outra por baixo a gente vai colocar ela por cima vamos formar um infinito ou um número oito e vamos firmar todas essas três camadas que é a camada de cima que a gente colocou a camada que passa no meio e a camada de baixo que a primeira que a gente colocou e vamos prender tudo com alfinete vamos prender com alfinete nesse sentido aqui já vou falar por que prendemos com alfinete as três camadas tomando cuidado pra não sair nada do lugar e o alfinete vai ter que ficar nesse sentido aqui vamos tirar esses primeiros que a gente colocou vou ficar prendendo as três camadas ficou assim como se todas as fitas se encontrassem aqui nesse meio agora o alfinete tem que ficar nesse sentido porque a gente vai dobrar essa parte aqui ao meio pra poder marcar o centro dessas duas partes aqui vamos dobrar aqui a gente vai se atentar que esse encontro aqui das duas fitas essa pontinha tem que encaixar certinho com essa daqui formando um V depois que tiver bem acertadinha aqui essa pontinha a gente vai apertar aqui pra vincar pra marcar bem o centro dessa parte e do outro lado a mesma coisa vamos vincar aqui bem marcando o centro das duas partes depois quando você abrir vai tá bem marcado deixa eu passar a caneta aqui pra ficar bem visível marquei lá o centro naquela parte e agora nós vamos trazer pra cá pra esse meinho eu vou trazer essa parte pra cá eu vou trazer passando um pouquinho daqui onde as duas fitas se encontram bem aqui nessa parte onde as duas fitas se encontram eu vou trazer um pouquinho pra frente alguns milinhos pode trazer até aqui começar bem aqui onde elas se encontram e você já encostar a fita eu vou trazer um pouquinho mais pra dentro porque quanto mais pro meio você traz mais o botique fica tortinho então eu vou trazer um pouquinho mais pra dentro e aqui nessa parte aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês quero mostrar tudo nessa parte aqui se forma uma linha imaginária observa aqui bem nessa parte aqui de uma pontinha a outra dá pra ver aí então nessa linha imaginária que vai se formar aqui é onde a gente vai posicionar essa linha que a gente fez aqui essa marcação que a gente fez ela tem que ficar alinhada com essa linha imaginária que se formou aqui que é dessa quina aqui até essa daqui então eu vou colocar eu vou posicionar formando lá aquela minha linha vou prender aqui com alfinete o negócio é prender com alfinete eu não vou prender no meio pra gente não precisar tirar o alfinete na hora de alinhavar se eu prendo no meio no lugar que eu vou passar a agulha eu vou ter que tirar antes de alinhavar tem que ficar assim aqui ficou o encontro das duas fitas e a linha imaginária passa aqui desse encontro aqui até esse e a linha do meio que a gente fez a marcação tem que passar exatamente em cima dessa linha aqui imaginária que se forma a outra parte a gente vai colocar exatamente por cima nossa marcação deixando a mesma distância se aqui você deixou uma distância do outro lado você vai deixar a mesma distância se você fez coladinho aqui na quininha bem coladinho do outro lado você vai fazer coladinho também como eu deixei uma distânciazinha na primeira parte vou deixar uma distânciazinha na segunda e uma linha completa a outra olha tem tanto alfinete aqui que eles estão se esbarrando mas eu tô botando bastante alfinete pra vocês conseguirem visualizar direitinho o que eu tô fazendo ó essa aqui é a parte de trás do laço fica assim as duas fitas passando retinhas uma linha completa a outra e elas bem direcionadas nessa linha imaginária que se forma aqui tudo alinhadinho agora eu vou alinhavar gente essa aqui que é a frente do laço você vê que ele já tá todo torto quando a gente alinhavar ele vai tomar forma não precisa nem ajeitar ele já fica perfeito dependendo da fita que você usa lógico porque tem umas fitas que são mais engomadinhas pro laço ele fica mais difícil de se formar e tem umas que são moles demais e também fica difícil de se formar então dependendo da fita que você usa ele já sai perfeito então eu vou começar a alinhavar aqui é a frente do laço essa é a parte de trás como vocês sabem quem já acompanha o canal sabe que eu gosto de alinhavar sempre começando pela frente mas você que tá chegando agora no canal eu vou mostrar eu alinhava começando sempre com a linha com a agulha pela frente do laço e termino pela frente do laço pro laço fica bem bonito e sempre quantidade de pontos pares então aqui eu vou fazer seis pontos geralmente é o que eu uso indo bem pelo centro pelaquela linha imaginária que se forma aqui a quantidade de alfinetes que tá aqui tá difícil então já alinhei vou tirar todos esses alfinetes que estão aqui tomando cuidado pra não se furar com esses alfinetes então aqui ó eu falei da questão de alinhavar entrei com a agulha pela frente saí com a agulha na frente então um dois três quatro cinco seis vezes eu entrei com a agulha e o laço ele fica com uma dobra muito bonita ele fica bem harmônico então quando você puxa aqui pra franzir o laço olha como é que já fica a dobra dele fica bem feitinha bem bonita e o laço fica harmônico então eu vou dar umas duas voltinhas aqui com a linha e eu vou fazer o arremate do laço aqui atrás pode ser atrás pode ser do lado pode ser na frente ó e o botique ele já tá pronto não tem muito o que fazer não só dar uma puxadinha assim na parte de cima aqui uma puxadinha pra ele ficar mais abertinho mas ele já fica fica muito bonitinho aí agora a gente vai fazer a segunda etapa que é ou você colocar se você for fazer desse jeito você vai fazer o lacinho de lonita e se você for fazer desse jeito você vai fazer o lacinho com a mesma fita no caso aqui eu vou fazer com a mesma fita porque eu já fiz em outro vídeo com a lonita esse aqui pra esse tamanho de laço eu usei esse moldezinho aqui de 16 centímetros pra esse tamanho eu achei que ficou bom e você pode baixar no link na descrição desse vídeo eu vou deixar o link pra baixar também esse molde ou você pode baixar também no link desse vídeo aqui lá na descrição desse vídeo também tem o link pra baixar o molde vem uma folhinha se eu não me engano com 5 tamanhos diferentes pra você poder variar aí o tamanho dos seus laços então pra fazer com a lonita você vai baixar esse moldezinho vai transferir pra lonita do jeito que eu ensinei lá no outro vídeo e vai fazer do jeitinho que eu ensinei lá, eu uso no procedimento mas com as medidas que eu passei aqui esse aqui eu vou fazer com a fitinha pra ficar desse jeito aqui então pra fazer o lacinho pequeno eu vou usar 18 centímetros da mesma fita a gente vai fazer um lacinho aquele lacinho tradicional primeiro lacinho mais simples bem simplesinho mesmo aqui eu vou usar 18 centímetros e vou fazer o lacinho tradicional vou dobrar a fitinha ao meio pra marcar vou entrar com a agulha aqui você pode prender com o alfinete pra te ajudar a linhavar prender os dois lados que eu já mostrei assim também no canal mas eu vou fazer direto é um lacinho simples gente vou entrar com a agulha pela frente prender as pontinhas na hora de prender as pontinhas tem que lembrar que tem que deixar a mesma distância nas duas pontinhas eu entrei com a linha pela frente alinho tudo aqui tá certo e termino de alinhavar e termino de alinhavar números pares entrei pela frente saí pela frente entrei seis vezes com a agulha vou puxar pra franzir quando eu puxo pra franzir ele já fica com as dobrinhas perfeitinhas vou dar aqui umas duas voltinhas com a linha vou fazer um nozinho e aqui eu vou usar a mesma linha desse lacinho pra firmar ele ali no outro ó o sobre então eu vou pegar não vou arrebentar a linha aqui com essa linha eu vou firmar ele aqui em cima do outro laço posicionando a linha certinho em cima da outra botar mais umas duas voltinhas e arrematar vou fazer aqui do lado o arremate a gente dá uma ajeitadinha em todos os lacinhos aí fica a seu critério você pode deixar então você pode deixar ele assim sem as pontinhas no caso como ele já tá aqui ó finalizar ele assim sem as pontinhas ou pode fazer assim com as pontinhas eu vou colocar as pontinhas pra vocês verem como como coloca mas se quiser já pode finalizar ele aqui ó nessa etapa aqui ele fica muito bonito então eu vou fazer as pontinhas no caso pra esse tamanho aqui o laço ele ficou ó ele tá com mais ou menos 10 centímetros então eu vou usar 13 centímetros e meio mais ou menos no comprimento da fita 14 centímetros eu vou usar na mesma fitinha usar 14 centímetros depois a gente corta a beirinha né então vou cortar 3 fitinhas de 14 centímetros cortei 3 fitinhas de 14 centímetros ela como tem um desenho a gente tem que na hora de fazer o na hora de alinhavar de fazer essas mesas a gente tem que se atentar manter o padrão do desenho e eu vou fazer cortar a pontinha vou fazer em todas o mesmo processo dos dois lados eu dobro no meio na metade da largura e corto da parte aberta na diagonal para a parte fechada em direção a parte fechada formando aí essa pecinha vou fazer com as 3 partes eu não gosto de fazer um corte muito inclinado para a pontinha não ficar muito grande então eu coloco mais deitadinho para a entrada não ficar muito grande fica razoável eu gosto assim vamos queimar sei lá as 3 partes vou dobrar as 3 partes ao meio dobrei as 3 partes no meio e agora eu vou entrar com a agulha exatamente aqui no meio na marcação que a gente fez nas 3 peças tomando cuidado para os corações ficar tudo bem claro de um lado coloquei os 3 bem certinho no meio e agora vou dar uns pontinhos aqui todos no mesmo lugar para afirmar essas 3 partes uns 3 pontinhos bem juntinho um do outro para que a gente possa girar vou abrir pode abrir muito pode abrir menos eu vou abrir menos assim deixando só a pontinha passando uma por cima da outra quando se ajeita um lado o outro lado ele já já se ajeita sozinho e vou alinhavar aqui o encontro das fitas na linha que se forma entre o encontro da fita de um lado e o encontro das fitas do outro lado vou alinhavar naquele mesmo esquema começando pela frente com 6 pontinhas terminando na frente alinhavar comecei pela frente terminando na frente puxo para franzir o franzir fica bonito apesar de que esse aqui vai ficar escondido mas está bonito a gente vai fazer o armate e antes de arrebentar a linha a gente vai usar a linha para firmar essa parte no restante do laço e o botique eu vou posicionar por cima tomando cuidado para que as linhas fiquem todas certinhas vai ficar aqui assim e a gente vai usar a linha para fixar tudo gente como eu lasco muitas camadas eu gosto de evitar cola mas pode botar um pinguinho de cola se não tiver muita habilidade para passar a linha assim que as vezes sai e escorrega um pouquinho do lugar aqui ó ficou tudo um bolo de linha tudo passando no mesmo lugar e vamos arrematar depois de tudo alinhavado a gente vai fazer o acabamento eu estou ajeitando aqui mas a gente pode ajeitar depois só estou acertando para que o laço fique aqui centralizadinho aqui essa que a gente colocou no meio ela tem que passar certinho aqui na lateral do laço para ficar bem bonitinho e agora é só já está bonito e agora a gente vai finalizar no caso aqui como ela tem essa estampa nesses coraçõezinhos nessa aqui eu escolhi uma das cores do coraçãozinho para finalizar eu escolhi o rosa nessa daqui também eu escolhi o rosa só que essa aqui como essa fita já é meio rosa eu não vou finalizar com rosa eu não tenho essa cor nem esse marrom eu vou finalizar então com branco vou finalizar usando a fita número 2 fita número 2 que é GP2 é o número da fita largura 11 milímetros essa aqui eu vou usar para finalizar vou passar um pouquinho de cola no ponto eu gosto sempre de começar pela frente aí você pode colocar a manta de strass eu vou até pegar um pedacinho ali para vocês verem como fica aí o que vocês vão fazer vão aplicar o laço no biquinho de pato na tiara na faixinha eu acho que é pesado na tiara no biquinho de pato vai botar o laço onde você quiser aplicar e vai usar a fitinha para firmar o laço mais lindo o meu ainda não está aplicado então eu não vou colar só vou passar para vocês verem como vai ficar eu gosto de passar umas duas vezes para que fique bem bem grossinho mesmo esse meio aqui fique bem bonito quando a fita é clara então é que eu passo mesmo porque as vezes pode ficar aparecendo o legal de colocar essa base é que evita do boutique ficar se desmanchando porque dependendo da fita que a gente usa as vezes o boutique tem aquele negócio de ficar as vezes ele fica assim deixa eu ver esse aqui ele não quer desmanchar mas as vezes ele fica assim com uma pontinha para baixo as vezes ele não fica assim formadinho bonitinho então o legal da base é que ela dá uma segurada no boutique então é fica mais fácil de manter ele na forma e fica bem bonitinho também com a base eu gosto olha como ficou lindo eu vou botar um pedacinho de manta para vocês verem como é que pode ficar pode finalizar com a manta fica muito bonito para colar a manta eu uso a cola instantânea daqui bond sempre ou pode deixar assim na fitinha que também fica muito bonito aí como eu falei para vocês pode botar essa base aqui espetadinha ou pode deixar assim sem a base esse aqui é bem escuro quase não dá para ver os detalhes mas é o mesmo laço do mesmo jeito só que eu não botei a base eu deixei só o boutique e o lacinho do meio então pode deixar sem a base pode colocar com a base pode colocar manta pode deixar sem manta pode fazer com a lonita a lonita está linda e o resultado final é esse aí pessoal espero que vocês tenham gostado se gostou deixe o seu joinha compartilhe o vídeo se ainda não é inscrito no canal se inscreve e até a próxima e até a próxima